Em entrevista exclusiva ao Grupo RIC, Sérgio Moro diz que é alternativa ao Planalto e defende fim da reeleição. É agora, no RIC Notícias. E um criminoso foi agredido durante uma tentativa de assalto. A vítima, um motociclista, reagiu a capacetadas e colocou o suspeito para correr. Sobre essa imagem, eu já adianto. É de um ladrão que se dá mal. O condutor dessa motocicleta, que aparece no flagrante, é vítima de um assalto e, sob a mira de uma arma, guiou a moto até este local. Repare que o criminoso empurra o jovem várias vezes para que ele desça da motocicleta. Há uma discussão no local por quase um minuto, até que o ladrão que se preparava para fugir é empurrado e cai. A vítima reage e parte para cima do criminoso com o capacete. Acuado, o assaltante foge, mesmo estando com o que parece ser uma arma de fogo. Logo depois de perceber que a arma seria de brinquedo, seria um simulacro de arma de fogo, a vítima partiu para cima e colocou para correr o ladrão. Ainda de acordo com informações de testemunhas, eles tentaram até ligar para a polícia militar, mas não conseguiram. Ele ligou para a polícia, eu liguei e ficou na secretária da polícia. Acredito eu que nesse horário deveria estar com alguma outra ocorrência. E depois ele falou que ia passar no quartel para fazer o boletim. O que estava acontecendo, ele não tinha caído a ficha ainda que ele fez, então eu acho que deve ter sido um pouco no impulso ali. O que estava acontecendo, ele não tinha caído a ficha ainda que ele fez, então eu acho que não tinha caído a ficha ainda que ele fez.